Estou aqui no Jogo Aberto com a expectativa para mais uma rodada de arrepiar no Brasileirão. Três clássicos estaduais vão incendiar o país, com destaque para o Grenal amanhã, que terá torcida única pela primeira vez na história. Clima de final no Beira-Rio e as últimas cartadas do Grêmio para não ser rebaixado pela terceira vez. Gente, amanhã, Grenal daqueles interesses diferentes, mas a mesma adrenalina, rivalidade, muito, muito, muito nervosa e não começou hoje, né, faz dias. Ui, mas tem Grenal. Ui, mas tem Grenal amanhã, né, sem umidade, sem umidade. Mas eu espero com muita transpiração, com muita vontade, com muita entrega, com muito talento. Vamos falar do Grenal, né? Vamos falar, mas no mínimo, né, os caras pouparam metade do time, pô. No mínimo, né, Loirão? Ó, dá nóis aí, pô. O Grenal pode tanto arrumar quanto destruir uma casa. Essa é uma frase muito conhecida nas ruas de Porto Alegre quando vivemos o clássico. Desta vez, serve apenas para o Grêmio. Na zona de rebaixamento, desde a segunda rodada do Brasileirão, uma vitória contra seu maior rival pode animar o time, em busca da permanência na Série A. O Inter vai ganhar com a fase do Grêmio, que tá lá no rebaixamento, lá embaixo. Como diz todo mundo, né, nada como um Grenal pra arrumar a casa, então vamos começar daí, vamos ganhar esse jogo. E o retrospecto está totalmente no lado do Grêmio. Nos últimos 16 clássicos, o Inter venceu em apenas uma oportunidade. São oito vitórias do Tricolor e sete empates. A única vitória do Colorado veio com Abel Braga. O Inter disputa apenas uma vaga na Libertadores do próximo ano, mas o Colorado quer mesmo ajudar a rebaixar o seu rival. Um descenso do Grêmio pode dar mais tranquilidade no Beira-Rio no próximo ano. Pela primeira vez na história, o jogo será com torcida única, já que o Grêmio está impedido de ter torcedores, tanto em casa quanto fora. O governo do Rio Grande do Sul também aumentou a capacidade dos estádios de 30% para 50%. O time da casa tem dúvida no gol e na lateral. Daniel ainda sente dores no tórax e, por isso, Marcelo Lomba deve ser titular. Moisés tem uma lesão muscular na coxa e disputa a posição com Paulo Vítor. O time do Inter deve ter Lomba ou Daniel no gol, Sarávia na direita, Bruno Mendes e Vitor Cuesto, zagueiros, com Moisés ou Paulo Vítor na esquerda, Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado como volantes, Edenilson, Tyson e Patrick no meio de campo, com Yuri Alberto no comando de ataque. Os visitantes devem ter o mesmo time que perdeu para o Atlético Mineiro no meio da semana. A dúvida está no meio de campo. O Campas, que fez bom jogo, disputa a posição com o Lucas Silva. O time do Tricolor deve ter Chapeco no gol, Rafinha na direita, Jeromel e Kahneman como zagueiros e Cortes na esquerda. Tiago Santos e Lucas Silva ou Campas com Vijaçante, Ferreira e Douglas Costa mais à frente, Borja no comando de ataque. Eu não tenho time base. Eu vou escalar aquele time que eu achar que é mais importante para aquela partida. É diferente quando você tem um planejamento, onde você chega até uma pré-temporada. Nós estamos acelerando com o processo em andamento. Sobrevida para Mancini ou tranquilidade para Guirre? Será a primeira vez que os dois técnicos se enfrentam no clássico. Os comandantes buscam a mesma coisa, vencer quando o juiz apitar o final de um dos maiores clássicos do mundo. Eu já tenho muito claro já. Se jogar do jeito que jogou contra o Galo, esquece. É massagem. Se o Grêmio jogar com aquela disposição, se o Borja estiver num dia legal, né? Se estiver num dia legal, é coisa para 2x0 para o Grêmio. E aí, eu não sei o que vai acontecer depois, mas faz uma diferença vencer um Grenal. Se jogar do jeito que jogou... Já vai dar errado que você está torcendo para o Borja. Não, não estou... É, falando do Borja, você poderia falar tanta coisa. Não, lógico que tem que torcer para o Borja. No momento ele vai torcer, o cara está no Grêmio. O Grêmio é uma situação delicada que está. O cara é o fazedor de gols. Perdeu pelo menos 2 gols. Pelo menos 2. Pelo menos. Pelo menos 2 gols no jogo contra o Galo. Agora, se jogar com essa pegada, essa disposição, sem pipocar, é 2x0 para o Grêmio. E aí começa... Não, deixa quieto, vai. Deixa quieto. 2x0 para o Grêmio. Aí começa a respirar. Vai respirar, porque ainda está respirando pelos aparelhos ainda. Que programa imparcial. Um está entre os 10 primeiros, o outro é penúltimo e coloca o hino do penúltimo colocado. Na casa do Inter, com torcida única, no mínimo respeitar poderiam, não é? No mínimo. Fora isso, se é verdade que o Inter está guardando todas as energias e forças, desde o jogo do Bragantino, do Corinthians, do São Paulo, tem que entrar para ganhar. Não tem essa conversinha de, ai, vou empatar, vamos igualar. Não, tem que entrar para ganhar, tem que fazer o jogo da vida, mas eu acho que o Inter tem que fazer o jogo da vida há tanto tempo e não faz. Então, eu só espero que vença, que o planejamento da diretoria seja efetivo. Os jogadores sabem da importância. O grupo do Inter é um grupo muito bom, mas precisa mostrar isso em campo amanhã. E se fizeram deste, o jogo do ano, uma grande decisão, que assim seja. Eu torcer, eu torço sempre, em qualquer circunstância. Já torci na Série B, torço na Série A, já estou pensando nesse jogo faz uns 20 dias, mais ou menos. Preferia pensar em outros, ninguém pensou. Então, que amanhã seja uma apresentação honrosa. É o mínimo que eu quero. Uma vitória, só isso. Não precisa ser de 1x0, 2x0, não precisa nem nada, nada disso. Yuri Alberto, se eu pudesse, eu ia lá pro Orelhão e eu ligava pra você, mas não tem o seu telefone. Não, esse era o Galhão. Tá mandando vinheta, não tem o seu telefone. Ah, se eu tivesse o seu telefone. Eu não mando vinheta, eu falo. Eu não mando vinheta. Se eu tivesse o seu telefone, fala logo, Alberto. Não, não quero. Na verdade, posso falar? Não manda. Liga pro D'Alessandro pra você ver. Não manda o telefone pra ela. Que na hora que a batata passar, ela vai ficar aí pesando. Se amanhã, se amanhã eu tivesse o D'Alessandro, eu já tava diferente. 4x0 pro Grêmio, se tivesse o D'Alessandro a unha. Bom, é o seguinte, agora, já que você falou em... Zoeira, um beijo do D'Alessandro. Não venha com cinismo, não admito, não é? Posso só falar uma coisa? Tem um time que tá lá em cima, outro que tá lá embaixo. Quem é o favorito? Quem é o favorito? Um tá brigando pela Libertadores, outro pra não cair. Um vai ter torcida, outro não. Tem que jogar em casa, outro não. Aprendi com você uma coisa, que favorito não significa vencedor. Isso também é verdade. É. Eu presto atenção, então, se você tá dizendo isso, significa que o Inter é o favorito contra o Grêmio? Tem que ser, né? Joga em casa. Tem que ser. Poupou os jogadores, metade dos jogadores. Poupou os jogadores. O Inter teve a semana toda, né? Pensando num Grenal, então, acho que também é favorito. E gostei do que vocês falaram no começo. Imagina só se toda essa alimentação lá no Inter eu tivesse aqui, 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 aqui. Loirão, você não pode reclamar do teu time, não, Loirão. Você tem um time legal. Oh, para com isso. Quando estão disponíveis? Quando não estão com problemas físicos? Quando não estão poupados? Depois que você poupar, todos têm que estar disponíveis, né? A verdade é essa. Ninguém mandou poupar. De desconforto. Eu não sei nesse vai de Daniel, Martão. E o desconforto? Mas, enfim, no papel, né? No papel, eu dispenso a comentário. Como é que está a cara do Inter para o jogo contra o Grêmio amanhã? Eu não queria nem comentar. Você lembrou de uma coisa aqui. Está mais se os caras que têm desconforto muscular. Como é que está a cara do Inter para o Grêmio? O que você acha? Como é que está a cara do Inter? Essa aí, essa aí. Só para lembrar que antes do Grenal para as sete da noite tem Corinthians e Fortaleza. A do Grêmio? Quem disse? É isso que eu quero dizer. Quem disse isso? O Grêmio está com a cara do... O Grêmio está com a cara do Grêmio. Perdeu dois gols. Que, meu Deus. Não vai perder. Ele guardou para o Clássico. Guardou para o Clássico. E a cara do Chico. E a cara do Chico. E a cara do Chico. E a Renata, como fã do Borja. E a Renata está aqui, ó. Como fã do Borja, vai, né? Enfim... Isso era meu passado. Valorizado. Meu presente agora é outro. Ele escolheu errado. Quando ele era do Palmeiras, eu era fã. Agora não muda mais a minha vida. A cara do Chico e do Ronaldo, Renata. A cara do Chico e do Ronaldo, Renata. Por favor. Fazendo churrasco. A cara do Chico e do Ronaldo. Eu estou levinho, Everton. Levinho. Levinho, suado. Eu acho um absurdo. O Inter está na frente do Grêmio, na tabela. Ele fica colocando só o hino do Grêmio aqui no programa. Eu estou suado. Segundo a hora, eu não sei. Estou suado. Estou suado. Aí se ganha, Ligo. E aí? Como é que você vai trabalhar? Aí ficou puxando, né? Sabe, sardinha para o meu lado. Ou Everton, como é... Quem está assim, Everton? Eu ou a Renata? Quem está assim? Capelanes. Capelanes. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Vamos por parte. Capelanes, como é que está a cara do Chico, Capelanes? A do Chico? Tomando água? Que nem você fez. Ele conseguiu ficar mais feio. Darby. Esgar, por que você está tão quietinho? Você está com medo do Bahia. Está com medo do Bahia. Se eu estou com medo do Grêmio, imagina ele está com medo do Bahia. Eu também estou com medo do Bahia. Se o Bahia ganhar o mesmo caderno, ele está com medo do Bahia. Tem o Chico torcendo comigo, o Capela torcendo comigo aqui, porque está complicado. Mas isso não muda muito a vida. O Dede, desculpa te informar. Vamos fazer um barato, na moral. Vamos pensar só na gente. É, pensar na gente. Mas primeiro, tira a fralda, os dois. Vai pela experiência do Dede. Vai pela experiência, irmão. Não está bem. Mas aí é bom abrir o olho também. O Denilson já pediu para o Rogério Cere colocar o Cacá em cão. Meu Deus. Meu gol. Meu gol. Meu Deus. Grêmio Porto Alegrense, mudando de assunto. Cai, eu saio de maca do programa. Opa, opa, opa. Prepara o guindaste aí, então. Então, senão, quem vai ganhar hoje? Vocês gravaram isso que ele falou? Senão, quem ganha hoje? Olha aí. Mas o problema não é isso. Para aí, deixa ele repetir. Olha para a câmera. Não, não. É que você viu o que ele falou? O problema não é isso. Você viu o que ele falou? Veio espontaneamente. É, veio do coração. Se o Grêmio Porto Alegrense cair, eu saio de maca do programa. Nossa. Agora é o seguinte. Quem diria o homem do pagode. Essa risada aí foi forçada. Você também está meio assim. Não está nem em palavras. Nem você isso. É óbvio. Não é? Agora, Denilson. O lançamento moral do Grêmio começa neste fim de semana. 3 a 1 para o Inter. Apaziada, esse é o jogo. 2 a 1 Grêmio. Que empolgação. É o nosso filme. É 3 a 0 Grêmio. Esgarve. 1 a 0 Inter. 4 expulsos nesse jogo. Ei, nossa. Pelo amor de Deus. Não dá. Para não repetir, Loirão. O resultado do Chico, que era o que eu tinha falado. Lembra que eu falei 2 a 1. Para não repetir, eu vou de 1 a 0 Grêmio. Todo bora. 1 a 0 Inter. 1 a 0. O Diogo Alberto. 1 a 0 Inter e acabou. Fernando Fernandes.